Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma edição aqui do Fala Baixista na versão remota e eu estou recebendo nessa edição um nome mega pedido desde o início, desde os primórdios do programa. É uma honra estar recebendo esse Baixista, já trabalhou com Los Hermanos já trabalhou com Rodox, trabalhou 8 anos com Biquíni Cavadão e de muito tempo pra cá um grande produtor musical o mega versátil e eclético Patrick Laplan, senhoras e senhores meu velho, obrigado aí por estar com a gente aqui no Fala Baixista seja muito bem-vindo Obrigado vocês, é um prazer estar aqui na sua casa estar na casa que já recebeu tanto amigo meu e vai ser muito legal vamos ver se eu consigo compartilhar alguma coisa que sirva para os outros é sempre essa ideia de você tentar levar conhecimento pelo menos o que você julga um conhecimento da sua perspectiva naquela hora a sua cagação de regra naquele momento daqui a 20 anos provavelmente eu vou achar o que eu estou falando agora uma futilidade como eu acho o que eu falava 20 anos atrás faz parte mesmo de você achar o seu o seu eu do passado meio mais ou menos que bom é a evolução mal posso esperar ser um velhinho consegue tocar com aquele dedinho ruim assim que não dobra mais garoto você não sabe de nada fica com esse baixo de 12 corda e olha aqui eu vou ser esse velho sensacional vou soltar a vinhetinha e estamos de volta em alguns segundos maravilha maravilha poxa é uma honra estar te recebendo e a gente a gente já vem se falando faz tempo né Patrick trocando uma ideia faz tempo de organizar isso aí né a gente começou uma conversa sobre o presencial numa acho que era num plano de vinda sua para o Rio e foi logo depois que começou a pandemia barra doideira exato exato e eu acho que desde então volta e meia a gente se fala eu vejo o que você tem o que você está fazendo o que você está dando aula o que você está tocando e acho que é isso é um começo de uma relação de brodagem demais com certeza com certeza é uma puta honra e eu agradeço muito cara o teu canal tem uma importância para a comunidade foda assim sabe poxa obrigado não só disso mas só como um cardápio de baixistas brasileiros sabe é uma coisa que o macarrão do Detonautas em uma época fez com o site dele assim de você deixar meio marcado na história sabe quem foi aqui no Brasil a gente não tem essa coisa de valorizar quem veio antes perguntar para o moleque quem foi o Luzão Má ele não vai saber quem é é exato tem que é legal dessas pontuadas assim exato você falou do Maca você falou do Maca essa semana teve quando a gente está gravando aqui pelo menos teve um bate-papo lá no meu canal com o Magal que substituiu até hoje está no biquíni que pegou o Rojão depois de você o Maca e o PJ tivemos um bate-papo muito legal aí no podcast agora que é um outro formato não é só de baixista então um abração para o Maca que está convidado a vir para o Fala Baixista também inclusive acabando essa gravação eu vou falar com ele mas o Patrick o seguinte meu velho oi pode falar desculpa te interromper só um beijo para todos todos são queridos o PJ está bem chegado não tive muita chance mas o Flauzino pintou num show do Rodox que foi muito divertido cara que cara engraçado da porra demais e é isso o Magal parceiraço e o Macarrão embaixador aqui no Rio o Macarrão o Macarrão é um cara nota 11 ele é sempre tentando agitar coisa para todo mundo e é um cara que você chora de rir e é um cara que você chora de rir de ficar do lado dele assim porque ele é muito ele tem um senso de humor nota 11 também ele é muito engraçado ele é demais bom eu sempre pergunto para a galera né quais atividades profissionais estão rolando nessa época de pandemia qual o mercado que está forte qual a frente de trabalho que o Patrick Laplante está atuando bastante cara é engraçado que durante a pandemia tome um pouco a coisa de de gig de gravação presencial de você estar indo até o estúdio dos outros mas eu continuei gravando bastante no mesmo pique fiz umas duas ou três faixas para fora fiz coisa com Diogo Strauss gravei a Duda Beat tudo remoto enquanto isso sabe comecei a trampar num single com Lenine de produção então o estúdio pá não parou terminei o disco do Gabriel Ventura nessa época então cara a gente saiu fazendo coisa não parou não teve muito trampo de produção teve menos coisa para a TV você sentiu essa enxugada na TV durante a pandemia desde Recurso muito amigo meu também trabalha em TV ou foi demitido ou trocaram uma pessoa de cargo ou passou a fazer outra coisa então e o pessoal que tocava ao vivo já não era meu métier há bastante tempo então eu não senti isso eu senti através dos meus amigos sabe que são de equipe ou que tocam e foi foi foda a galera tomou um baque muito fuderoso e está numa calça curta até agora isso eu posso te garantir sabe a galera sagaz corre para o lado corre para o outro vai fazer um quem quer se mexer arruma o que fazer às vezes mas está no perrengue tenho certeza que essa galera está de respiração sabe tampada esperando a hora de voltar para poder botar meio que a vida em dia sim sim eu tenho a mesma percepção que você porque eu eu também já não estava no palco aí eu te pergunto desde 2018 eu não estava mais no palco né e eu estou com aulas cursos os canais essas coisas então para mim também eu vejo meus amigos deixa eu te perguntar isso como é que mudou para você a pandemia você que dá aula online você que tem curso você que tem um trabalho via internet melhorou? bom para mim para mim melhorou melhorou eu lancei o primeiro curso em julho do ano passado né o segundo curso eu lancei agora agora em abril e cara mudou bastante coisa e o fato de dar aula remota é o que eu falo para todo mundo eu já dava aula remota desde 2010 2011 justamente para atender a galera que não pode vir aqui na minha sala agora não é mais uma sala de aula né então para mim cara melhorou assim porque eu já não é que eu sabia que ia acontecer pelo amor de Deus ninguém queria uma situação dessa mas eu sempre quis me desprender do presencial assim e eu acabei me focando como professor remoto e agora com curso então ainda dou aulas particulares remotas e também o curso então melhorou melhorou eu acredito que se eu tivesse no palco ia estar ruim para mim com certeza eu tenho essa percepção eu acho que as pessoas também entenderam ou entenderam a opção remota como mais viável sabe antigamente ah não mas melhor não e agora é o que tem fizeram e viu que funciona exato exato tanto que os alunos então os poucos alunos que viram ninguém vai querer mais cara eu não quero ir para sei lá sabe eu ia estudar com Arthur Maia eu dirijo uma hora e meia de carro cara não ia querer ir lá para lá 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 para Niterói hoje em dia seria diferente era foda mas porra pelo amor de Deus como você hoje em dia você tem como a pandemia trouxe disponibilidade de um monte de artista que eu cresci super babando o ovo e os caras começaram a dar aula gringo entendeu hoje em dia pode ter aula com o outro cara que toca com o batera do Portis Red você pode ter uns caras muito bizarros exato Marquinhos sei lá uma galera muito muito violenta então isso não era inimaginável há dois anos atrás sem estudar com um cara desse exatamente exatamente e voltando um pouco lá na carreira do jovem Patrick Laplan começando a sua caminhada no mundo musical você cara vira e mexe você toca batera muito tempo você grava você faz umas vibes também o lado batera ele ele veio antes do lado baixista como é que está a cronologia disso daí como é que foi isso daí lá atrás vamos colocar o baixo é mais fácil pra mim e o batera veio antes eu toco bateria desde os 13 o baixo entrou com 17 18 então eu tinha eu já cara desde os 16 eu já gravo Profissa e batera e aí eu tinha uma banda com alguém lá e o baixista saiu fora foi estudar em Berklee acabou que eu era amigo dos caras Los Hermanos e eles me puxaram pra dentro e aí eu comecei a estudar logo nessa época e eu lembro que pouco antes disso eu tinha um baixo em casa eu tinha um golden bizarro eu não tocava eu batucava nele eu já era batucava eu ficava ali tudo patutu 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 sabia fazer uns triplets lá velocidade da luz mas olhava meu dedo nada só ghost só sei lá a caixa só parte rítmica rolando a escada então quando eu peguei era descobrir onde é que é o que ah o ré aqui nessa corda então o ré aqui mas aqui aqui então aqui é a mesma coisa então isso é uma oitava legal e foi muito na velocidade da luz que é tipo quer? quer? vamos lá foi abraçou e foi querendo tocar com a galera abracei e fui e adorei é isso começou aí começou o povo a abrir sabe tipo ah legal essa perspectiva perspectiva daqui também é muito muito diferente do batera o batera tem uma responsa que o baixista não tem a não ser que você toque no infectious groove o batera não pode dar uma peidada você se der uma ali mais ou menos ninguém vai se ligar a não ser que seja você é o gadly tá no meio do solo tá aquele cara ali esperando você errar tá na cara do gol assim né exatamente então você toca mais relax sabe no show você consegue tá mais curtindo a galera curtindo a banda soltar mais uma coisa do improviso o batera tá ali mesmo que ele não esteja com clique tá na mão dele o timão tá ali então o cara tem que ficar um pouquinho na nóia e aí cara aí com Los Hermanos é que deu o xabu porque eu já tinha coisa de estúdio de porta estúdio e na década de 90 os discos brasileiros encho a boca pra falar isso desculpa se eu ofender alguém se estiver errado os discos brasileiros ainda eram muito ruins anos 80 era sabe você tem ali uns gozaguinha incríveis umas coisas mas no geral o pop é muito ruim e aí eu tava naquela luta de entender o processo de estúdio o que você tem que fazer pro seu som ficar melhor e aí foi uma época que eu eu não lembro exatamente o que que tava rolando mas eu lembro do Charlie Brown do começo do Charlie Brown e que já tinha um som especialmente de batera já com as texturas gringas o cara já tocava melhor e é isso não era careta sim até um cara que trabalhou muito com eles depois virou o maior parça o Paulinho Anhaya podaço puta batista adivinha quem faz adivinha quem faz o podcast comigo direto que é meu parceiro cara ele é um amor Paulo Anhaya cara Paulo Anhaya então chegamos tá vendo como o negócio a gente tem muito contato em comum aí legal pra caralho porque a gente tava falando agora do Maka e do Magal que participaram do podcast semana passada e o meu parceiro que tá sempre na copilotagem tipo de até pra acrescentar no podcast é justamente o Paulo Anhaya e o Paulo fala muita coisa dessa vibe ele é muito muito incrível cara ele tem um ouvido muito isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente chegar daqui a pouco mas ele tem um ouvido muito sensível ele consegue enxergar com muita profundidade as coisas todas mesmo que sejam pequenas partes do processo mas o todo também então é isso o primeiro cara na mão de quem eu caí foi o Paulinho era o Rick que tava meio em teoria produzindo mas não tava muito indo é uma época também esquisita pra ele que teve problema de família e foi a partir daí então ah Los Hermanos beleza vamos mixar na gringa foi fazer com o cara que fez o Oz sei lá vou pra lá gravadora bancou massa aprendeu o que que o cara vai fazer porque que aquele bumbo não tá soando igual o bumbo do Charlie Brown ou que nem o bumbo do sei lá quem sabe então você vai nessa captura assim acabou o disco fiquei feliz fiquei mas o que que poderia ah o cara tal usou não sei o que ou ou aqui um papo que interessa mais pra gente o cara te enfiou um compressor e acabou com o teu ataque é isso que aconteceu ou o cara pegou um equalizador lá nos médios e fez assim você ou seja o cara só te sente mas ele não escuta a tua textura sabe o roncar do teu baixo a definição de médio procurando isso é pra mim a construção do timbre parte do médio é uma discussão até que eu tenho com o Gabriel Ventura um pouco assim mas eu parto daí ele bota tudo no máximo e vai tirando aos poucos eu vou construir aqui o médio deixar do onde é que você quer né a tua roncada ali o teu bite aquela trem trem eu tava fazendo isso há 40 minutos atrás né isso aí que a gente fica pirando fica girando ali equalizador é distorce paralelo comprime paralelo ou ou bota captador em série ou em single pra descobrir onde é que tá essa meleca dessa textura que você quer onde é que tá essa textura que vocês escutam no disco do cara que é incrível e que é uma mistura de tudo mas no final das contas você tem esse balanço ajustar e aí no mundo do baixo e depois vamos dar uma zoada no mundo da guitarra mas no mundo do baixo o pessoal fica nessa nóia do grave nossa meu puta baixo tem um puta grave não sei o que o grave é uma coisa mais fácil de você construir e ele existindo não existindo você não consegue tirar do além mas você consegue manipular ele um pouco mais e é uma parte do teu timbre onde o produtor vai vai enfiar a mão cara ali entre o o 100 e até o 30 vai mas ali entre o 80 e o 60 não vai tá muito na tua mão se você tiver numa gravação o cara vai controlar ali o quanto de corpo do seu baixo ele quer então acho que o mais importante é você se preocupar com o médio você começa a vir com o agudo pra ver o quanto de brilho você quer e depois chega o grave junto só pra dar aquela 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 encoxada eu tenho uma aproveitando o gancho eu gravei muito no começo do canal era muito bass covers eu gravava muita versão tocando bass covers pra caramba pra caramba e fez desde Jaco Pastores até Dream Theater que é uma banda que eu tenho cover há muito tempo e o mais legal é você buscar a vibe daquele som no EQ você consegue fazer entendeu mas uma coisa que eu gosto de fazer pelo menos os meus baixos que a gente tava conversando em off eles empurram o som pra caramba então por exemplo o bongo tem que ter uma focinheira já gravo com o compressor antes eu tenho um T-Rex compressor aqui o verdinho o squeezer então ele segura e não altera o timbre então já gravo tranquilo podendo sentar a pata porque se eu não tocar forte se eu não tocar com ataque não pinta o som de baixo no metal não tem aqueles ataques aí eu gravo e aí o que eu faço abaixo de 60 eu já tiro tudo pro bumbo aparecer mais também entendeu e aí eu gosto de puxar ali entre eu gosto de puxar umas coisas do Dream Theater por exemplo entre entre 130 a 250 mais ou menos ali algumas coisas eu puxo dali que dá um médio grave bem encorpadão e quando tá incomodando o Music Man tem muito 2,5 que é o médio agudo dele que ronca bagaralha então quando tá em excesso eu puxo uma pontinha ali em 2,5 tiro um pouco do 2 o pico em 2,5 e aí começa a crescer em 3 aí se tá muito chato ainda essa curva vem até 4 4,5 ali beleza se você quiser ser uma pessoa muito legal com o seu produtor ou com o seu mixer você tira sabe explita seu canal lança um DI sem punhetar a equalização com grave com médio tudo sem querer esculpir o seu som ali e aí você tem o teu canal B que você tenta deixar o mais pronto possível se quiser comprime se quiser distorce toca o ferrou exato mas se você não conhece o produtor ou conhece sabe que ele gosta da ferramenta dá pra ele o canal de segurança entendeu isso é legal assim eu faço sempre isso sacar como uma pessoa com quem você vai trabalhar gosta de trampar pra ele também potencializar potencializar você o máximo que ele puder sabe joga o teu jogo no jogo que o cara joga assim pra você se dar bem perfeito perfeito e quando você estudou o baixo você fez aulas com o mestre Nico Assunção na época na época ali do 98 na época dos irmãos né é eu estudei com uma galera muito doida cara eu estudei com o Arthur que é o professor mais doido que eu já conhecia eu andava uma hora e meia pra chegar na casa dele chegava na casa dele hoje a gente vai ficar tocando ornitology ai tu puta que pariu que porra impossível mas antes vamos na padoca comprar um frango e ai meu amigo era 3 horas de padoca com frango toma cerveja então era muito papo de cancha sabe o Arthur foi papo de cancha de como é que se virar em situação tal e de pegar umas coisas de ouvido de ser sagaz e o Nico já é o outro lado é o cara que você não enxerga como como brother mais acadêmico ele tem uma presença cara ele tem uma coisa uma aura outra meio ermeto o cara ele olha eu tinha 20 anos era uma criança idiota mas ele me olhava como se eu fosse uma criança de 20 anos idiota e não me desrespeitava ele falava o que você está ouvindo vamos ouvir isso e ai explicava acho que era coisa do suicidal com Josh Paul na época que era um puta baixista cara ele faz uns slaps muito cabulosos eu cresci na asa do Trujillo mas o Josh Paul é o que entrou no lugar dele ele é um moleque desgraceiro toca muito e aí levava essas coisas pro Nico ele ficava rindo e falava essa nota aqui você está fazendo errado essa aqui não sei o que essa coisa a gente começou a estudar modos estudar um pouco de harmonia funcional ele dava uma olhada nas coisas infantis que eu estava ouvindo na época achava graça de tudo e foi isso quando ele começou a me vender essa onda do Fusion de Solar eu corri e ai fiquei bastante tempo sem estudar foi isso cara ele era ele era um cara muito sagaz muito fofo querido teve atenção com as minhas criancices na época e só ver o cara tocando na tua frente principalmente baixo acústico era uma coisa muito doida o Nico é um instrumento muito enorme o cara tinha uma pata desse tamanho e ele tocava aquilo como se fosse um cavaco parece Stanley Clark tocando acústico sabe sim assustador que o cara tem tônus pra empurrar a parada e era muito muito bonito o cara solando naquele negócio era perturbador fala do André Neiva fala dos diferentes que estavam dos caras que eram mais diferentes eu fui meio pra pegar uma cancha alguma coisa de técnica e quem saltou mais aos olhos mesmo foi o André Gomes que tem uma linguagem mega particular aquela coisa de ação baixa corda leve um compressor da voz ele tem uma técnica esquisita que ele bota o dedo parece uma palhaça tipo o double thumb do Vitor Lutem mas é o dele é uma cruzinha mas é isso eu peguei entendi desenvolvi meus calos lá mas é muito um approach muito guitarrístico o que não tem problema nenhum mas é uma coisa que eu já não tava procurando sabe ter essa coisa bem dividida eu acho importante pra todo mundo até pra molecada o baixo você pode ver ele ter tanto como um instrumento como uma função e aí como função eu já fui em show de amigo meu que era teclado e guitarra e cada um show de uma cantora cada um revezava na função você nem faz sabe não sente falta você tem banda que não tem baixo tem tuba tudo certo e o cara tá cumprindo você vê um show de piano solo uma mão do cara tá cumprindo a função assim mas você pode enxergar o instrumento como um instrumento de solo um instrumento de qualquer outra coisa um instrumento virtuoso mas nunca foi muito a minha quando eu era mais novo você fica impressionado queria lá aprender o Violent Funk do Trujillo essas coisas mas conforme fui andando pra frente eu fui começando a desviar um pouco sabe começar a pirar muito em articulação de ter os pica-pauzinhos assim os ghosts de não ser direto de começar a entender quando o cara faz uma coisa especial só uma vez na música e aí você fica louco com aquilo que o cara fez tem uma música da Xadê que o cara demora dois minutos pra entrar quando o baixo entra você é muito doido porque criou isso uma expectativa muito grande pra ele entrar né então quando você ele você já tinha desistido o cara da Xadê eu já tinha desistido há muito tempo tipo nem precisou foi o bicho pô maior bateria clima não sei o que já foi aí o cara entra assim nossa cara amigo arregaçando aquele cara é incrível Baixita da Xadê é uma doideira cara não sei o nome dele ele tem um nome de príncipe Paul F Nauman Realman é eu não lembro também do nome dele que tocava com o Music Man na década de 90 não é o Pino Paladino não né não Pino é Pino nem faz esse nome esse homem é incrível mas não é não ele também ele usa o Music Man Fretless ele tem um Stingray Fretless que gravou muita coisa nos anos 80 assim né que também é genial esse cara ele é o top tá ali top 3 se não é top 1 pra mim Pino Paladino é o melhor baixa do mundo pra mim ele é foda não tem inverta ali é você pode não escutar vamos colocar aí de dos baixistas vivos já antigo tem sei lá James James tem uma galera muito sinistra mas o cara é muito muito sinistro de trampo de fazer a parada acontecer ser certo e você nem escutar as vezes o cara tá aquele timbrinho ali meio morno as vezes no John Mayer ele é meio fica na dele ele fica na dele que é uma doideira ele gravou se não me engano ele gravou ele gravou com o Seal também né se não me engano o primeiro do Seal não foi? eu sei que o Doug Wimbis gravou esse disco talvez ele tenha gravado também mas a parada do Pino vamos colocar aqui aí ele lançou um disco novo um disco solo agora poderoso com Blake Mills doido um disco muito estranho instrumental muito bonito quem gosta vai ouvir mas a parada do Pino é tu ouvir o disco do D'Angelo ou de Angelo como falam que é um disco que chama Voodoo ele toca em umas 3 ou 4 músicas ali e ali é dos melhores baixos do mundo pra mim eu escuto aquilo e fico com calafrio é ele é monstro o clima que você constrói ali e o fio pra trás assim meio flan essa coisa aí você vai estudar essa coisa de tocar pra frente ou tocar pra trás o esquema lá é o batera toca no pocket bem no meio e ele o guitarra e o teclado tocam quase errado é um flan flan de vez em quando ele vai mas soa do caramba tá soa incrível nossa é o é bizarro é o dub é o dub no R&B o hip hop americano soa pra trás também um pouquinho né os baixões tem essa coisa assim que fica animal pra caramba também né porque o mundo é muito grande veio do R&B veio do mesmo lugar então os baixistas que gravavam hip hop década de 80 década de 90 eram os caras que tocavam R&B e funk na década de 70 exato esses caras é o baixista do cameo que tocou no outcast sabe você vai descobrindo é o Bootsy Collins que tocou não sei blá blá no trampo de alguém então esses caras que só que a galera do 80 90 não queria que o cara tocasse durante 4 minutos e fizesse uns fios aqui e ali ele queria loopear o cara exato e ficar aquele loop durante 3 minutos e aí chegou esses caras são sinistros demais cara o cara começou a tá você quer só isso eu faço 3 minutos lá o cara e rolava tudo na mão na mão o Doug Wimbish fez isso né o Doug Wimbish tocava ai cara esqueci o nome do mas ele tocava num troço enorme de funk também na década de 70 que era mais seguração de onda o Doug Wimbish ele 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 tá no caminho certo né é e você curtir várias sabe vamos entrar ali já daqui a pouco a gente troca essa ideia de palheta sim não sim corda flat wound sim palheta de wool sei lá como é que é o nome desse troço é meio de novelo eu tenho uma palheta toda mole estranha foda tape wound foda aprende a tocar com tudo cara em vez de só comprar pedal tudo vai te ajudar a construir uma textura muito diferente muito massa então hoje em dia eu piro muito mais em ter esse arsenal de tipo de som do que ter vários tipos de baixo sabe eu queria ter um não sei lá eu quero ter uma picape que faça o som tal eu quero ter uma picape que faça um som tal pra trabalhar pra você chegar no estúdio ter um ferramental pra você fazer coisa diferente que nem essa coisa o cara vira pra você ah mas eu queria uma coisa mais macia mas eu queria menos ataque mas eu queria tudo bem não é essa a gente não vive essa Los Angeles anos 90 que eu chego num estúdio com 10 baixos ah então você prefere aí você vai tirando assim igual um maluco não existe você leva dois ou três no máximo e tenta resolver mas é de não fechar caminho sabe de entrar numa de ficar falando eu gosto as coisas são bicho cara sabe você tem que saber funcionar em várias situações e não ficar puto não ficar frustrado a mesma coisa de estúdio assim isso é uma coisa que eu custei aprender você tá no estúdio gravando o produtor chega e gonga a tua parada ele tá com uma visão completamente diferente da tua tá enxergando o todo tá pensando na voz lá na frente e você deu a tua melhor ideia e achou que tava fazendo a melhor coisa pra você mesmo que no fundo da sua mente tenha aquela coisa vou botar a minha minha digital nessa parada vou fazer um puta baixo você tava ali o cara frustrou cara você não pode congelar e falar porra que baixo astral o cara me tesourou não entendeu é automático você vira e fala então vamos lá peraí é mais patinho aí você pode até entrar em papo tem produtor que nem sabe de música sabe você começa a entrar um papo subjetivo é mais feliz é mais azul e você começa a entender o que o cara quer dizer pra você mesmo com um termo não musical perfeito tem gente que é incrível e é genial e não sabe o que que é uma terça maior exato e a gente tem que aprender a respeitar isso cara tudo certo mas o cara sabe o que é ele enxerga ele enxerga ele enxerga lá na frente o trampo pronto já de alguma forma ele às vezes não sabe ele não sabe comunicar expressar de uma forma técnica pra determinado músico ou pra determinado instrumentista assim mas ele sabe como deve ficar pronto como tem que ser né acho que cabe ao músico entender a linguagem do produtor também pra chegar e fazer o que ele quer saca mas isso não é de uma hora pra outra o músico ele vai aprendendo com o tempo né é e tem que botar na cabeça de ter uma uma predisposição a trocar a ideia sabe de não funcionar o estúdio é assim funciona assim você experimenta coisas e pode ser que o dia isso é importante falar pode ser que o teu dia de estúdio foi uma merda não rolou esse dia você vai voltar no dia seguinte ou na semana que vem e vai matar aquele troço em 15 minutos você tava cansado o teu ouvido tava cansado você não pensou ou você tava frustrado então o estúdio é pra experimentar é geração de botão e essa onda não tá dando certo tenta um pulso mais afro 6x8 aqui é é bumbo sabe teu bumbo helicóptero não tá rolando ou então faz faz em cestina faz aqui a gente tá precisando de uma parte de quebração aqui você é isso o estúdio é pra fazer o quebra-cabeça ver funcionar através da lente do estúdio que é um monitor isso é importante falar também uma das coisas que eu acho mais importante pra todo mundo é você ter uma referência muito boa de som é que nem a coisa do colchão ninguém quer gastar dinheiro no colchão foda esse colchão mas você vai ficar lá tua vida inteira deitado naquela merda naquele colchão cara compra um puta monitor aprenda o que é som muito bom se não sabe pede pra alguém mais experiente te explicando ó tem muito grave aqui essa caixa não é legal aí você vai ver a banda você vai entendendo você vai ver uma orquestra você vai entendendo a coisa da dinâmica mas o som que você escuta todo dia o som do estúdio é muito importante você desenvolver essa referência você ficar ali na cara do teu amplificador no seu quarto achando aquilo a coisa mais incrível velho não é o incrível vem da soma de tudo exatamente o teu som sozinho não significa que ele vai funcionar no meio da mix o teu som de guitarra pode estar animal pra caralho só que no meio da mix ele vai ficar apagado ou ele vai ficar muito agudo ou ele vai ficar grave pra caralho chocando com o baixo e não é isso a referência do instrumento sozinho é pra estudar agora quando você vai se envolver num trabalho você tem que entender que o teu som ou ele vai se adequar no meio do bolo ou não e se não aí vai ter que se adequar de outra forma mas vai ter que se adequar é que nem um jogador você tem um time o time tá bom pra caralho mas tá faltando um meio campista foda aí você é um puta no atacante não eles não querem um atacante eles tem dois atacantes foda ele quer um cara no meio campo e aí você vai ter que jogar bem no meio campo é mais ou menos o que um baixista ou guitarra base ali no meio vai fazer na hora de gravar rola muito isso daí isso a gente tá falando a gente não tá fechando a outra porta toda a gente tá falando mais de trampo de música pop exato exato se você quer sabe não coloco pejorativamente a coisa do fritar mas você precisa procurar situações porque é uma é uma bolha específica pra isso sabe onde a coisa é muito mais virtuosa é como você falou é uma outra chavinha uma outra chavinha pode adorar e tá tudo certo com isso mas saiba se você trouxer essa esse ferramental pra uma situação pop vai ser difícil de você encaixar as coisas não que você não tenha que ser criativo que você seja fora da ter fora da caixa pensar fora da caixa mas gritação é complicado falar em pensar fora da caixa não desculpa pode concluir imagina nem lembro mais o que eu ia falar não é que eu queria falar de uma fase que você pelo menos no tremolo e no esquimó você era um cara muito melódico ali você pensava fora da caixa pra caralho era de alguma forma uma forma de extrapolar o que você queria fazer no instrumento por ser bandas mais independentes tinha um lado que você tinha uma liberdade de fazer você atribui a isso ou era o que rolava no momento mesmo assim é intuitivo tá é é completamente intuitivo claro que nessa época já tinha referência de umas coisas incríveis você vê acho que principalmente na época do tremola é uma época que o Mills tava tava bem ativo na minha vida na época do segundo disco e é isso cara eu não tenho muito essa coisa de principalmente é uma época que eu tava muito pedaleiro misturava ligava uns efeitos malucos quatro pedais tava muito nessa de um baixista que eu adoro que chama Mel Vinguido ele já gravou pra Marisa Monte um monte de coisa ou umas coisas de jazz maluca de Nova York mas ele tocou numa banda de metal que chamava Rollins Band ele é o cara da distorção com o Aua no baixo é muito incrível e aí eu tava mega nessa o cara do Red Joguense também né o time em si você deve curtir o Real Blood também né eu gosto do Real Blood mas ele já é é muito pop eu acho incrível o resultado que ele chegou ali aquela matemática de não precisar de nenhum amigo ele só tem um amigo baterista mas eu acho incrível é mó pressão mesmo mas é isso aí nessa época eu tava tava muito isso de ligar pedal e não ter essa de era fase em si mesmo né não era nem pra cara eu ainda gosto muito mas eu tô o tipo de música que eu tenho feito é uma música menos experimental menos menos Mars Volta sabe menos fritação e menos é um psicodélico mais na moral entendi sabe é mais pocket eu tô gostando mais disso do que aquilo eu fiz naquela época e foi do caralho eu adoro isso até hoje mas foi um pouco frustrante foi uma época que eu tive uma série de projetos que ia meio ali mas aí esbarrava com algum problema pessoal com alguém então acabou ficando um não é um ranço sabe mas é tipo cara eu fiz isso uma época me divertia muito mas acabei andando pra outro lado mas o que eu ia falar de pedal é de você não se restringir é o que te enxotam ali pro baixo sabe tipo posso ligar não sei o que pode tudo pode pode ligar no amplificador do teclado pode posso pode pode tudo então cara liga tudo liga tudo e fica girando o botão que você vai achar um troço ali você vai achar um vamos falar de ring modulator eu uso muito ring modulator é um pedal horrível ele faz um parece coisa de música eletrônica parece que tem uma segunda nota ali meio desafinada e você vai modulando ela que consegue chegar num resultado muito legal então pire aí não entra nessa de ver o que que o cara tá usando vê o que que você tem aí é pire de cabeça pra baixo eu tenho muito aluno dos meus cursos assim que eles se preocupam muito com o pedal específico e rola muito um pré-julgamento do equipamento se o cara tocou uma vez no quarto eu falei velho você já testou esse pedal no estúdio você já testou esse pedal gravando você já testou várias possibilidades desse pedal você já testou tocando outro estilo de música entendeu então rola muito pré-julgamento de galera pré-julga muito equipamento seria que dá pra tirar som com um pedal um drive nacional dá pra tirar som dá ué antigamente era tudo janine exatamente como é que os caras da década de 60 70 tiravam puta som e hoje você vem falar que o equipamento que provavelmente até superior àquela época não dá pra tirar som mas sabe uma coisa que eu tenho pra falar dessa geração nova queria muito colocar isso eu acho que o músico que tá meio começando ou que é novo ele sente uma pressão de ter uma opinião sobre sobretudo não sabe mas de e todo mundo tem isso desculpa é uma parada muito muito normal de você ver a pessoa não ter a coisa de falar cara eu não sei não tenho certeza eu acho meio isso não todo mundo vai e mete o dedo e fala esse pedal é uma merda eu vi dois views e achei muito velho vamos botar aqui na pilha o o o tanto de etapa que vai influenciar no no timbre que você tá procurando ou chegar no guedili sei lá você não sabe qual é o tônus de muscular da mão do guedili se você vê ele tocar na sua frente talvez você consiga você não sabe qual é a ação do baixo dele você não você acha que sabe qual é a corda que ele usa porque você viu no site você não sabe não pode ter certeza se ele usou ampli ou DI se ele usou ampli junto da DI ninguém vai te falar certinho isso vai chegar na mão do produtor ele vai tacar um compressor ele vai te tacar um equalizador não necessariamente mas muito provavelmente depois ainda vai passar pro masterizador que também vai te tacar um equalizador e um compressor então meu amigo tu achar que tá no teu quarto e que tirou o som do guedili boa não não fala nada eu adorei esse pedal eu tô testando ele eu tô numa época eu tô usando muito Big Muff e ficar nessa pô essa época que eu tava Big Muff agora eu tô achando ele meio ou então eu comecei a botar um oitavador junto do e aí o Big Muff não foi tão legal então agora eu tô testando para de cagar regras vamos sabe dividir esse aqui é um esse aqui é um esse aqui é um monosynth da Electro Harmonix e esse é o oitavador é o que faz uns teclados né é a Electro Harmonix a Electro Harmonix é muito legal é na questão de synths de delays essas paradas assim essa marca e é o oitavador da EBS eu gosto muito cara cara os dois juntos puta que pariu mano é animal é animal só que o seguinte tem que saber tocar porque o monosynth se você fez um barulho de outra corda um arrastar uma muted de outra corda ele vai emular aquilo ali ele vai embananar todo o efeito então o que eu falo pro pessoal eu falo mano tem pedal que você tem que saber tocar também o play tem que tá bom pra caramba entendeu de mão direita a mão esquerda abafamento essas paradas entendeu é e não é bom de é outro papo de um timbre limpo eu entendo o que você tá falando você vai ligar um um synth você tem que se comportar ou pensar suas linhas como se você tivesse tocando um teclado pra você tirar um proveito daquilo e você tem que saber que a maioria dos pedais de synth são monofônicos monofônicos e você deixar aquela outra corda soando ali aquela aquela coisa meio mal resolvida ali da tua técnica ela vai cagar teu som porque ela vai entrar no monofônico e ele vai fazer exato vai rolar um exato por isso que você pega os grooves de synth dos anos 80 lá tirada pesada da vida é tipo assim tem muita pausa pra música respirar também então isso é muito importante e aí não é um pedal que você vai pegar e fazer fazer acorde não é a vibe entendeu então é outra vibe é outra vibe e agora pra você entender a vibe do pedal onde você vai usar isso daí isso também é importante vamos voltar pro papo de trás que é em vez de você querer adequar todo mundo a você porque você tem a técnica maravilhosa do seu quarto é você achar o pedal foda de repente na mão de alguém na tua não bateu você se esforçar pra mexer no pedal é a mesma coisa do baixo eu lembro eu tinha um sonho dourado acho que na época do Rodoxi GT um Fodera nossa queria ter um Fodera queria ter uma Ferrari e aí eu consegui ralei consegui comprar essa merda foi horrível ele era no meu quarto era incrível mas era tão bom que não era legal a textura não fechava a conta no estúdio depois eu troquei pro Spector pra tocar metal tudo resolvido foda pra caralho já vem pronto o som o Spector já te entrega o som de metal pronto já tem um scoopzinho de médio natural aquele gravão soa numa desgraça com sustain lindo escala de 35 às vezes e o agudinho definido tipo na onda do Arik são baixos prontos pro metal isso que é legal o Music Man não é pronto pro metal por isso que eu gosto é, eu acho que não ele é meio fora da curva o Spector pra mim é o som ali é o que eu gosto é o Pantera eu gravei o review domingo passado eu gravei o review no canal de dois Spectors eu gravei o review de um NS 2 84 e eu gravei um review de um Fort 5 esse Fort ele tem a escala de 35 é um Spector é uma série mais moderna cara você dá o cisão dum ele fica tipo dois minutos suando assim se deixar sustém natural do instrumento absurdo né e o Spector tem muito disso é mas desculpa te interrompi você tava falando do Fodera que o Fodera não bateu não bateu e nada contra o Fodera tenho certeza já vi uma galera tirar muito som de Fodera que não é o Victor Routem o que eu ia falar é a mesma coisa do pedal você pensa o baixo também você às vezes cara você quer usar aquele captador pra ter aquela roncada vou te falar um baixo que eu penso em ter algum dia quando tiver um motivo dinheiro e chance eu queria ter um Thunderbird ele é um baixo que tem uma roncada muito específica dele eu acho muito bonito parece aquele baixista do Beck tocando um pouco Justin Maddow Marathon sei lá tem um nome super austríaco o Sister of the Dawn o Chavo Dijan vai nessa vibe justo quem mais vamos lá voltar pros Gibson sabe esse cara nem é tanto a minha mas os caras do Gibson sei lá o cara do Green Day tem um puta som o cara do Trice tem um puta som e esses baixos às vezes você pega ele na mão principalmente coisa velha o baixo não afina o baixo é uma merda pra tocar o baixo dele é uma merda eu tenho um desconfortável braço grosso isso ele é um taco de beisebol você não tem um kick que é um taco de beisebol fininho todo esquisito você não pode tocar forte porque senão a corda solta do não sei o que você não pode não sei o que porque senão ele peida foda-se vale a pena porque o troço é uma ferramenta especial que vai sabe tem a humildade de levar a tua técnica pra fazer aquilo funcionar porque pode ser do caralho é você um cara que tá sempre acostumado a dirigir um um Honda alguém vai te falar cara quer dar um rolê na minha carroça é muito doido aí você pega a carroça e te amarra é outra onda sabe dá o rolê ali com a carroça depois se quiser volta ali pro teu mas a carroça às vezes é o bicho é às vezes funciona né a carroça às vezes vai vai funcionar muito bem eu não sei explicar pra pessoa como ela vai abrir o olho pra carroça mas o que eu posso falar é eu demorei quando cheguei na carroça meu amigo é o bicho venha para a carroça perfeito baixo esquisito que você tem que dar soco pra ele funcionar sabe vai gravar o refrão é no tom tal você para reafina o baixo só na região que você vai tocar porque ele não afina nas duas regiões ao mesmo tempo e vale a pena é sofrimento mas cara você vai ter um timbre ali muito diferente sim ao invés de ficar nessa só toca com o meu meu poder no meu pré não sei o que não falando do assunto baixos que é a pergunta que eu falo que é a pergunta para a audiência é aquela pergunta para o show business do Fala Baixista Patrick Laplan fala dos seus baixos atuais o que você está usando quantos você tem o que você está usando eu não tenho tantos baixos quanto o PJ queria começar dizendo isso eu não sei onde eu quero saber duas coisas eu quero saber como a mulher dele lida com isso isso é muito importante como ele ele bota corda em todos esses baixos como ele como ele paga é uma pergunta meio cretina mas todo o trabalho de botar corda nisso e onde ele guarda essa porra porque é muito baixo mas vamos lá a minha teoria e já tem um tempo minha teoria minha cagação de regra é de que está ficando cada vez mais difícil você vender instrumentos muito bons e depois eles voltarem para você então eu tenho muita coisa que eu quase não uso eu tenho muita coisa fica muito parado e eu quase não uso mas eu não vou vender porque eu adoro baixo mesmo usando pouco e alguma hora pode ser que ele venha macarrão não vou te vender meu Spector o macarrão é um aliciador de Spector ele fala que no grupo do Spector não pode ter mas ele ele está namorando aí o meu mas ele está guardado é isso eu tenho o Spector NS5 rá 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 foda eu não estou tocando metal cara ele não é legal para a Glep ele é tem bota aí o próximo fala baixista vai ser com ele e aí o Maca vai ter o direito de resposta e se é real se é real que ele ataca e alicia os seus baixos para comprar aí não é só esse é só esse mesmo eu já tive um outro vermelho um NS2 eu acho o 4 na época do Rodox que era o bicho e aí eu acho que foi até ele que me indicou não lembro mas a gente tem uma relação muito fofa de o que você acha disso o que você acha daquilo quer trocar quer experimentar então é isso ele é muito fofo mas voltando aos baixos eu tenho esse Spector que eu não uso nunca quando vem banda tocar rock e é uma coisa mais embaçada às vezes eu ofereço e os dois baixos que eu os dois baixos o baixo que eu estou usando direto direto é um Jazz Bass da Jingle Wall que o modelo chama Super J já é multiscale já naquele esquema dos traços já sempre foi os baixos da Jingle Wall todos tem essa sempre teve essa essa escala e não tem gap o baixo parece que é um baixo que corrigiu muitos problemas históricos ao longo do instrumento que é o lance das notas graves ter a escala mais longa que o que pra sustém pra quem gosta de som com sustém é tal etc e tal ele é prontíssimo o Jingle Wall é tipo um Spector 3.0 se você for ver em alguns aspectos é ele ficou hypado com essa coisa do Afterburner sei lá qual é o nome da banda Períferi Períferi que tem o Nolly eu acho ele virou um cara super representativo sim e cara o cara vendeu muito baixo ponto então e ele representou ali unificou a ideia do que seria um som meio na minha opinião meio mexuga só que você pega os vídeos de review lá de Afterburner não tem guitarra é uma batera toda trigada e os baixos altos pra caralho cheio de distorção lá da Dark Glass tudo certo acho o som foda pra caralho porque parece que é uma coisa junto com a outra o Dark Glass e o Jingle Wall parece que nascer um pro outro ali beleza e o Sheldon é mega cara ele se dá muito bem com o cara da Dark Glass ele é um cara muito o Dog não o Sheldon o Sheldon é o o Sheldon é o o Sheldon o Dog é o da Dark Glass né ah eu não sei quem é esse cara eu conheço o Sheldon fundador da Dark Glass e ele é um cara muito tarado com tudo de fabricação de picape ele é um cara muito interessado em muito detalhe então eu entendo ele e ele é muito metaleiro então eu entendo muito ele chegar no cara do Dark Glass pra alinhar essa coisa e chegar nesse som mas eu ainda acho que o cara do Mechuga dá de 10 e que quando bota a guitarra nessa nessa mistureba do Dingwall com com da Dingwall Dark Glass se botar a guitarra no meio metade da coisa já some acho que não é tão por ali você precisa de mais médio do que tem aquela equalização ali pra chegar no Mechuga não tem como você definir um mega grave com afinações em sol la bemol si bemol sem cortar o grave vai ter que sacrificar então assim pro Dingwall ser o que é e pro Dark Glass ser o que é a galera precisa entender que foi sacrificado os graves ali foram eles tentam manter uma definição no grave mas foi sacrificado algumas frequências e quando você põe junto com as guitarras vai faltar o grave e de médio o meu papo pra mim falta médio o médio desgraceira que eu talvez seja ali meio pelo Music Man sim que é o que eu gosto entre sabe bota aí 702 pra botar a margem ali eu acho que o Dark Glass come também sim sim eu tenho aqui ele aqui eu quero dizer é fletar sempre eu queria dizer é que apesar do de igual ser super conhecido por ele ser esse instrumento eu raramente usei ele nessa situação e ele é um puta baixo eu tenho esse J de 4 que eu resolvo as coisas mais pop fiz o Tubank com ele que é o meu projeto mais recente fiz a Duda Beat ó não lembro não sei acho que eu gravo direito infelizmente memória tá mas ele ele tá quase direto e ele usa corda de tape preta cara ele resolve quase tudo mas o meu Jingle Wall de 5 que é um prima eu tocava as paradas do biquíni com ele tocava pop era bonito demais cara ele tem um som muito bem resolvido muito não é um baixo só de metal e a coisa da escala pra quem nunca pegou na mão que eu acho que quando você pega na mão baixo com essa escala cai na hora o mito de essa porra tá torta eu gravei eu gravei o review do NS2 um NS2 não é NG2 um Dingle aos 5 cordas e eu gravei o review eu acho que no Brasil uns poucos acho que o único canal que gravou o review fui eu e eu na hora que eu peguei Patrick eu falei puta vou me fuder eu pensando assim né falei cara vou me fuder eu vou me fuder eu toquei uns 5 6 minutos antes de dar o play no vídeo antes de gravar no estúdio cara eu falei cara se eu ficar mais uns 3 dias aqui eu to 100% adaptado não é um não é um bicho de 7 cabeças o fato de ser muito esquerdo assusta mas na hora que você acostuma é você vem do assusta mas depois você cara na época que eu tinha ele eu tocava eu fiz ele eu acho pra tocar no Rodox e aí acabou a banda aí eu ficava tocando nele no biquíni numa época que ainda não rolava aqui no Brasil ninguém entendia direito a gente ia tocar nos interiores nas festas cara tinha uns caras na minha frente ficavam olhando assim e aí dava que porra é essa essa porra tá torta olhava pro lado olhava de novo era muito bom mas eu pensa a partir de uma perspectiva de cotovelo esse aqui é meu braço esquerdo você vai chegar pro grave o seu braço faz aqui a partir desse você vai pro agudo ele acompanha então o seu braço não anda assim numa reta o seu braço faz isso cara enquanto você toca não é estranho parece estranho parece uma doideira acho que tem muita gente que vai pra ele por causa do aspecto nossa é eu toco uma coisa muito doida muito diferente não é velho é um baixo do caralho e tranquilo de tocar não é você não vai tá pegando baixo acústico que você não tá entendendo nada do que tá acontecendo sim legal legal e então você tá os dois jingle mas você tem uma cacetada de baixo a mais aí também não eu tenho sete baixos eu já acho mega de playboy ter sete baixos metade deles fica guardado direto eu uso jazz bass pra resolver resolver a vida eu tenho de cinco eu tenho dois baixos de cinco eu tenho um espectro ns lá pra tocar os metal mas quando precisa de baixo de cinco eu gravo com prima ou baixo a afinação dos outros também problema nenhum eu tenho um precision sete um que eu uso pouco também acaba se eu precisar de um captador só do braço eu acabo usando jazz bass que ele resolve acaba sendo específico né o precision sete um ele acaba sendo uma coisa puta vou gravar um motal lá setenta e pouco de emis de emerson fecha o tone e vai ali entendeu que ele são assim então mas o jazz bass faz também tá muito incrível cara e com essa corda de tape é ridículo já vem muito morto é muito bonito o som e aí o precision acaba ficando pra ser uma onda mais sei lá operation live mais aquela palha uma palhetada de rock clássico palhetada no precision tem um charme especial né isso é muito legal isso a gente tem que entender a palheta com o precision ela fica legal a palheta no jazz já rasga muito né o jazz já é mais ardido é a palheta no jazz já rasga mais no precision parece que compensa o corpo ele é um pouco mais fechado com aquele ronco dele mas a palheta dá uma definida nele animal assim saca então é um casamento gostoso assim é eu ia falar só assim como o musicman mas menos o precision é um baixo que eu acho difícil de tocar principalmente com ele aberto é se for palheta você vai sei lá vai tocar no nx0 você sabe qual é aquele som que você tem que tirar tudo bem liga a palheta liga ele lá instaladão blink mas se você for uma coisa é aí tá pronto ali liga no ampag se quiser bota uma distorção tá pronto e no r&b também você vai fechar o agudo ali vai meter um esponjão ali atrás se quiser bota uma flat mas tocar no pop tocar em show precision cara eu acho um baixo desconfortável assim ele é um ele fica num num lugar estranho que me deixa desconfortável mas é um puta som é um puta baixo e ele no estúdio vai ser muito difícil alguém cagar teu som com precision é isso então precision que mais que eu tenho eu tenho os baixos velhos cara eu tenho um um key que é esse que eu falei que tem um um braço ridículo assim um baixo super esquisito e não tá aqui e tem um Gibson um triunfo que é muito legal também já gravei muita coisa com ele é um baixo 71 acho esquisitíssimo horrível de tocar não afina mas é um talvez tenha sido o braço o baixo que me fez dar uma virada foda assim na minha vida e eu comprei ele deixei ali pra ter no arsenal na época teve uma época que eu comecei a tocar com o Marcelo Yuka sim e aí eu falei ô agora vai nascer o Rasta aí levei só esse baixo tinha um amplo podre dele um pivey todo estourado e era esse o som da gente naquela época e era incrível parecia que eu tava tocando um sound system era só médio grave e meio estourado e a gente aprendeu a fazer aquela porra funcionar e ali eu entendi muito bem essa coisa do mantra de eu ter um laboratório com músicos com uma puta banda pra entender a onda dessa parada a gente nos ensaios enormes ficava 5 horas 6 horas ensaiando ali sem estrutura sem estrutura é sem ah hoje a gente vai fazer isso não é tipo vamos lá hoje tem ensaio liga aí e ficava lá todo mundo naquela e ali eu entendi sabe entendi muita coisa e ali virou a chavinha pra mim entendi perfeito não abandonei o antigo mas sim o novo veio querendo querendo ficar e meu velho que papo hein puta é mais aprendi aprendo muito conversando com você mas eu quero fazer uma última pergunta agora do seu lado mais do seu lado produtor musical que tomou conta mais a sua carreira nos últimos anos uma frente de trabalho que você tem atuado bastante é verdade mais ou menos nessa onda de troca de figurinhas entre músicos e produtores banda produtor e artista produtor e banda o que um produtor deve buscar no artista e o que o artista deve buscar em um produtor musical no artista ou no músico que é diferente você quando eu tô trabalhando pra um vamos colocar assim com um artista uma banda pode colocar as duas situações ele é o meu patrão eu pelo menos penso sabe nessa linha assim vamos colocar a banda tem que haver uma hierarquia é acho que o cenário do público do fala baixista é mais o o que você dizia banda músico mesmo o pessoal da graxa como a gente fala então a músico porque o músico eu acho que ele já chega numa condição hierárquica não tô falando de sabe alguém mais importante todo mundo tem que é importante fazer o prédio subir mas eu acho que o cara da gig ele tem menos voz pro produtor o produtor tá pensando no todo o cara da gig chegou lá deu um toque você trocou uma ideia falou acho que é isso aqui esse baixo aqui esse baixo aqui pode funcionar o que você acha tem produtor que nem pergunta o que você acha o que você pensa disso você já ouviu a faixa é é isso cara o artista você tá numa posição muito mais de de completar o cara sabe de trabalhar junto como um time o que às vezes é difícil porque a banda não te entrega uma coisa e você precisa entregar algo pra ele e ele quer uma coisa que às vezes não tá no meio do caminho tá se perdendo de repente não deve ser fácil às vezes ele não tá entregando o que ele quer aonde ele quer chegar às vezes ele quer chegar num lugar mas ele tá fazendo uma coisa no meio que não vai fechar a conta e você meio que tem que tentar fechar a conta um cara e explicar pra ele como chegar nesse resultado e às vezes não é desse jeito é aquela coisa que a gente tá falando da equalização o cara chega com timbre e tal de guitarra olha aqui o Metallica minha guitarra é igual do Metallica tira o baixo da mixagem do Metallica você vai ver que esse grave excedente que você tá botando na tua guitarra não é da tua guitarra é do baixo tá botando muito grave aí quando botar o baixo tua guitarra vai ficar pequenininha e a gente tem que botar ela mais lá pra trás porque ela tá muito grave então posso falar isso cara você tenta chegar com uma atitude no primeiro conversa tudo com as pessoas sempre conversa tira dúvida acho que o produtor tem que ser uma pessoa associável tem que saber trocar figurinha tem que saber explicar o porquê ele tá fazendo as coisas não impor sabe se você tá sentindo uma bad vibe do cara ele talvez seja o cara errado pra você mesmo que ele tenha feito o o Red Hot Chili Pepper entendeu é o seu melhor som você trocou uma ideia com o cara o cara foi um otário com você ele não vai te tratar igual o Red Hot Chili Peppers ele não vai gastar as horas de estúdio que ele gastou pra fazer o Red Hot Chili Peppers cola no cara que tá interessado que escuta o que você tá falando que vai contestar também se ele achar uma ideia meio mais ou menos vai te dar opção vai explicar porque ele faz as coisas não é pra você ser um mala com o cara e perguntar tudo mas sabe escolhe uma pessoa que tem abertura você tem oportunidade tem muita gente trabalhando não tem que ficar nessa de chegar lá no cara o cara cruza o braço pra você mostra aí o que você faz que eu vou te julgar acho que é zero por aí entenda que sabe corre atrás do teu som mesmo se você tem tem certeza que quer usar o Music Man e o produtor tá ali pentelhando você acho que você tem uma visão que enxerga ele fazendo funcionar você pode talvez mostrar referência e o cara tá enchendo o saco vai pra outro lugar vai procurar alguém que vai fazer funcionar a tua ideia mas escuta ao mesmo tempo a ideia do cara porque o cara às vezes tem uma experiência ele tá enxergando o todo e ele tá acostumado a ter esse olhar dessa perspectiva que você não tá acostumado a ter o cara fica ali o dia inteiro com uma caixa na esquerda uma na direita coisa que você não faz geral você fica no seu amplo vendo onde é que as coisas vão se encaixar pra elas se misturarem harmonicamente então o cara ele não tá só querendo te tesourar de repente você realmente também viajou então chega chega aberto chega aberto no estúdio pro cara falar vamos tentar uma porra nada a ver e aí você nossa mas aqui era o dia do meu o cara pode jogar teu baixo pra ser uma coisa mais foda ainda do que ser sim o cara vai ver velho tem um pedal aqui japonês que nunca funciona vamos ligar ele não sei o que e aí você testa dá uma puxada e aí esse esse slap vai ter um delay que vai ser jogado pra aquela caixa e aí vamos dividir essa tua frase em duas paradas diferentes metade da tua frase vai ser com synth vai tá no meio a outra metade vai ser a resposta dele e vai tá um tom de jazz bass na direita e o reverb vai pra esquerda sabe escuta o cara que ele vai talvez te levar pra um lugar maior do que você poderia sozinho essa é a graça de trabalhar com os outros né sim o cara falar maneiro teu boneco hein vamos botar um bigode nele em vez de falar porra tá diferente do que eu sonhei não falar caralho meu boneco tem bigode é e achar maneiro de trabalhar com os outros é muito bom é música é uma relação social né você tem que ser social é profissional mas você tem que se saber ouvir saber ceder e aprender e esse é o grande barato né esse é o grande barato mas sim esse é o barato pra mim esse é o barato mas o moleque tem que ter a cabeça de que tem que se colocar nessa situação de interação com os outros pra não ficar a pessoa sem amigo sabe que quer resolver tudo na produção assim então é o qual é o cara que você falou agora que toca baixo que soa como uma orquestra guitarra do cara do baixista que eu comentei ele toca canta não tem problema pra você não ser esse cara que é o dono da banda que é o mala você se coloque nessa situação de estar sempre interagindo claro que vai ter gente que você não vai gostar de tocar que você achou o cara o maior prego mas um cara que seja curta que seja maneiro você nem conheça mas chega no cara pelo instagram e fala de trocar com ele eu já girei muito botão sozinho cara hoje eu não quero mais girar botão sozinho de vez em quando você tem que girar fazer resolver sei lá tem um projeto que eu vou tocar bateria e baixo se rolar um budget se eu puder chamar o Guila pra fazer o meu baixo eu vou chamar o Guila eu adoro tocar com Guila eu não preciso tocar baixo o tempo inteiro vou tocar contigo vou tocar batera se você já toca baixo vai ser do caralho entendeu se toda hora vai me dar mimimi sim sim perfeito troca meu filho vira o chato eu falo de tudo tenta pra tomar cerveja escuta o outro tem dia que você não precisa falar deixa o cara falar o cara cagou regra tudo bem não precisa jogar na cara dele fica na tua escuta fala muito né mas às vezes no meio fala uma parada maneira ouve mais ficar menos se colocar até voltando àquela coisa de ter uma opinião né ter menos necessidade de se colocar sobre tudo vai mais na mão não quer ganhar todo dia não tem dia que é maneiro tem dia que não é é esse é o é um dos pontos que a gente busca né eu acho que eu acho que a gente vai ficando mais velho também isso vai ficando mais nítido e a gente fica menos a gente fica com menos escudo sabe fica menos ranzins a gente fica mais tranquilo a vibe vai ficando mais fácil de lidar com com outras pessoas também isso é muito legal né é mas ao mesmo tempo pelo menos comigo eu entendo que o moleque de 15 a 20 a 25 tá no direito dele como eu tava de quando eu era moleque vinha um velho falar um dia você vai ver que tudo que você está tentando fazer é uma precepagem para chamar a atenção e esses seus mil notas de slaps e tapping você vai achar ridículo e eu falava caralho que o velho malo ele quer tocar ele quer tocar blues amigo vai tocar com o baby king eu tô aqui quero acabou essa energia você vai entendendo que não é por aí que a fase do cara é a idade que nem se você falou pô eu entendo o moleque tá naquela fase tá naquela idade então deixa ele passar por essa fase né ele ainda não enxerga o brilho dessas outras coisas ele enxerga o brilho de uma coisa que é mais evidente pra ele e ele vai falar que as outras coisas são uma merda que elas não são as coisas que brilharam os olhos dele mas aos poucos as coisas vão começando a ter um outro efeito é que nem você querer falar de de uma criança que não entende o azedo quando você é jovem você não gosta de azedo você não gosta de tomar cerveja você quer docinho você vai ficando velho você vai comendo queijo gorgonzola queijo podre você vai começando a achar graça num numas outras coisas então é natural também cara é legal tem que saber olhar a molecada chegando com uma parada muito doida como é como tem músicos de instagram que fica assim principalmente cara tem uns guitarristas ultimamente que você não entende de onde veio o moleque é muito fora da caixa assim e saber em vez de ficar jogando terra no moleque né tipo não isso é apresentagem é maneiro também tá tenta beber ali amanhã vai chegar um cara pedindo pra você fazer aquilo ou pelo menos entender chegar no isso é mega clássico de estúdio cara um cara vem com uma referência ah eu queria uma coisa meio tamimpala aí você eu não sei o que é tamimpala ok vai ouvir o tamimpala vai entender porque que é maneiro ou como chegar perto né exatamente exatamente cara que animal obrigado pra caramba que que bate papo não foi mesmo foi um bate papo um bate papo de música como tem que ser sobre a vida e espero que você tenha curtido pra caramba aí bom hoje redes sociais são um cara mais tranquilo com isso daí né quem quiser te achar instagram essas paradas você usa as pessoas são entusiastas da lei do menor esforço assim então se você não tá gerando conteúdo pra caralho eu não sou uma pessoa que trabalho nisso eu não trabalho com internet então eu não tenho essa corrida de gerar conteúdo eu meio que não não tenho esse corre também de me vender como produtor ou como artista de procurar de botar anúncios sabe isso é uma coisa que eu tenho pra minha vida assim eu não quero isso eu respeito isso mas eu não quero isso então eu sou na minha eu não vai a molecada vem ai posta um vídeo você tocando baixo do rodó baixo do biquíni não eu quero qual é o projeto novo com quem que eu vou tocar com quem que eu vou inventar mais pra frente não tem muito essa inspira de não é a minha né de ensinar mas eu tenho meu instagram é lá onde eu onde eu posto as minhas fotos lá do meu pé ou de vez em quando tem foto de estúdio de vez em quando tem coisa de batera de vez em quando tem coisa de baixo mas é o meu cotidiano não é meu cotidiano não é só baixo é tipo é legal é só tocar baixo os outros instrumentos ficam abandonados boa maravilha cara que que prazerzaço galera aí que tá assistindo se você gostou dessa desse bate-papo dessa aula aí deixa o like se inscreve aqui no canal dá uma clicada no sininho pra você receber as notificações esse aqui foi um cara que eu tava querendo muito tempo do programa que foi um prazer trocar essa ideia com ele um cara muito querido e um multi músico Patrick Laplan senhoras e senhores obrigado meu velho obrigado pelo bate-papo tamo junto e cara tô torcendo aí pelo presencial show com certeza eu vou desplugar aqui então vou encerrar a transmissão pra vocês tamo junto até o próximo programa e valeu é nóis tamo junto tô